Porque você me trata assim, eu queria morar, eu queria morar, meu mundo me ensinou, será assim, fazer as coelhas e os canabina atrás de mim, apanhar as respostas, meter fita no meio da malandar, não é nada, só tem uma subrada de ninguém pode dar mole, meu amigo que diz, vamos lá.